Essa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Olá, boa noite. Está no ar o Questão de Ordem aqui pela TV Assembleia e também pra você que nos ouve na FM Assembleia 96,7 todo dia, 10 da noite. Você também pode ouvir o nosso programa. Foi lançado um livro sobre o Manifesto do Trabalho. Aliás, esse livro vai ser lançado pela Unifor, pelo Programa de Pós-Graduação e Direito da Universidade de Fortaleza da Unifor. Este livro, que será lançado pela Unifor, é baseado num manifesto que foi escrito em razão da pandemia do coronavírus e que já foi assinado por mais de 3 mil acadêmicos e pesquisadores de todo o mundo. O manifesto é trabalho, democratizar, desmercantilizar e remediar e que será lançado virtualmente no próximo dia 26, agora, de março. A edição brasileira é publicada pela editora Lumen Júris e é uma cooperação entre os programas de pós-graduação em Direito da Universidade de Fortaleza da Unifor, da Universidade Federal de Ouro Preto, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Minha Superior, a CAPES. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui dois professores, doutores que integram o Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Unifor, da Universidade de Fortaleza. Aqui comigo, em plataforma Zoom, de modo virtual, eu aqui no estúdio, os dois professores nas suas respectivas casas, escritórios. A professora Ana Virgínia, ela está aqui comigo, a professora Ana Virgínia Moreira Gomes, é professora doutora da Universidade de Fortaleza. Ela leciona no Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional e do curso de Direito da Unifor. Evidentemente, ela tem graduação em Direito, doutorada em Direito pela Universidade de São Paulo e é pós-doutora na Cornell University, a professora, coordena o Núcleo de Estudo em Direito de Trabalho e Seguridade Social da Unifor. Comigo também, aqui no Questão de Ordem, o procurador federal, professor doutor da Unifor, Eduardo Rocha Dias. O professor Eduardo, graduado em Direito, evidentemente, mestrado de Direito, doutorado em Direito pela Universidade de Lisboa, lá em Portugal. Ele é procurador federal da Advocacia Geral da União e é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Fortaleza, com ênfase em Direito Administrativo, Direito Previdenciário e Seguridade Social. O professor Eduardo, ele integra o Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos sobre Direito do Trabalho e Seguridade Social e também o Grupo Internacional de Pesquisa Desenvolvimento Humano e Seguridade Social da América Latina. Está no ar o Questão de Ordem. Eu queria agradecer a presença dos meus ilustres convidados, professora Ana Virginia, professor Eduardo Dias. Boa noite, é um prazer tê-lo, professor Eduardo. Boa noite, Renato. Boa noite, belas espectadores. Professora Ana Virginia, tudo bem? Prazer em recebê-la. Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite. Bom, primeiras damas, professor Eduardo. Professora Ana, este livro que a Unifor vai lançar agora, dia 26, portanto, agora, essa semana, se baseia nesse manifesto, que é exatamente trabalho democratizar, desmercantilizar e remediar. De onde surgiu este manifesto, que já reúne, já foi assinado por mais de 3 mil acadêmicos e pesquisadores do mundo todo, inclusive aqui, na Unifor, professora? Então, o lançamento será no dia 26 de março, agora, às 10 da manhã, na plataforma do YouTube do PPGD da Unifor. Esse manifesto, ele foi lançado no dia 16 de maio de 2020 e publicado em 37 jornais ao redor do mundo, em 32 países. Como você bem ressaltou, ele já foi assinado por mais de 3 mil pesquisadores na área do direito do trabalho e ele foi inscrito por 3 professoras, professora Isabelle Ferreira, da Universidade de Louvain, na Bélgica, professora Julie Batlana, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e Dominique Medard, da Universidade de Paris, em Paris. Essas professoras, elas buscaram responder a seguinte pergunta, Quais mudanças vão decorrer da pandemia do COVID no mundo do trabalho? Então, a partir dessa pergunta, desse questionamento, elas elaboraram 3 princípios de uma perspectiva positiva. Como mudar o mundo do trabalho a partir dos novos desafios trazidos pela pandemia? E esses 3 princípios são democratizar, desmercantilizar e remediar. Então, é um manifesto principiológico que traz discussões que devem ser desenvolvidas a partir da perspectiva interna de cada região, de cada país. Então, o nosso livro, ele traz a tradução do manifesto, ele traz capítulos escritos pelas professoras que participaram dessa versão primeira do manifesto e traz artigos de 6 professoras brasileiras e uma introdução escrita por mim, pelo professor Eduardo, trazendo questões que são próprias da realidade brasileira, dentro da perspectiva desses 3 princípios, desses 3 valores que o manifesto defende, devem pautar a discussão sobre a questão do trabalho. Muito bem, professor Ana Virgínia. Professor Eduardo Dias aqui comigo também. Professor Eduardo, a propósito do que falou também a sua colega, a professora Ana Virgínia, eu queria só citar aqui que o Democratraising Work chama a atenção para a importância dessas questões, democratização, desmercantilização do ambiente de trabalho, ele foi assinado, dentre outros, eu queria citar aqui o economista americano James Galbraith, que é filho do grande John Kenneth Galbraith. Eu me lembro quando eu era ainda estudante, em bancos de faculdade, e eu já lia o John Kenneth Galbraith, inclusive em programas de televisão. Em maio do ano passado, o manifesto saiu do meio acadêmico e já foi publicado em muitos veículos de comunicação de massa, como o Le Monde, na França, o Die Zeit, na Alemanha, o The Boston Globe, nos Estados Unidos, o jornal Folha de São Paulo, aqui no Brasil. Até então, o manifesto já foi publicado por 43 veículos de 36 países em 27 línguas. Professor Eduardo Dias, a gente está falando em pandemia e ontem, inclusive, aqui no programa, eu falei com o economista Flávio Ataliba, que é colega dos senhores lá do doutorado de economia da UFC, do CAEM, e a pergunta que eu fiz a ela é a seguinte, como é que a gente vai preparar o Ceará para o fim deste túnel? Mas, na verdade, o buraco é mais embaixo, é o mundo todo. Eu me lembro que, semana passada, o Papa Francisco, numa homilia, numa daquelas mensagens que ele fala, urbe et orbe, ele falou da necessidade do mundo se preparar para a saída, para melhorar, inclusive, as relações de trabalho. O Papa tocou nesse assunto, não sei se o Papa, evidentemente, deve ter tomado conhecimento, como democratizar, desmercantilizar, num ambiente de alta competição que vai sair ainda mais competitivo, principalmente do ponto de vista do sistema capitalista? Esse é o grande desafio, doutor Eduardo? Isso, sem dúvida alguma, Renato. Veja que a pandemia, ela não só ocasionou uma profunda crise no mundo, não só no tocante à questão sanitária, mas também na questão laboral, como ela também evidenciou problemas que já existiam, e tornou necessária essa discussão sobre como será o mundo, que alterações deverão ocorrer no mundo do trabalho, na economia, após a pandemia. Veja que há vários setores hoje pensando nisso. Há, por exemplo, no Único Mundial, um trabalho também que tem sido citado, do Klaus Schwabe, que é um estudioso que cunhou a expressão quarta revolução industrial, em que ele fala justamente do chamado grande reset, the great reset. Reset é quando a gente desliga uma máquina e liga novamente o nosso computador, como se fosse necessário reprogramar e reiniciar o mundo daquilo. Claro que a proposta do manifesto se pauta justamente no fato da pandemia ter evidenciado o quê? Primeiro, o trabalho tem sido tratado como uma mercadoria. Em relação ao valor do trabalho, em geral, as empresas buscam pagar cada vez menos. Então, é necessário desmercantilizar o trabalho, revalorizar o trabalho. Também foi constatado o quê? Uma ausência de democracia nas empresas. A falta de participação dos empregados nas decisões das empresas. Este é o outro princípio. É necessário repensar a participação dos empregados nas empresas. Democratizar. E o terceiro princípio, remediar. Aí se fala, numa escala mais ampla, dos impactos da produção no meio ambiente. Então, como se pode retomar a economia com uma perspectiva mais verde, com uma perspectiva mais sustentável? De forma que a nossa casa comum, que é o planeta, não seja destruído por uma política de produção e de consumo predatórios. Claro que para fazer isso, é necessário o quê? Dar mais poder aos trabalhadores, sem dúvida alguma. Repensar o movimento sindical. Criar novos modelos de produção em que efetivamente se possa pensar nessa maior sustentabilidade. E isso não se faz de uma hora para a outra. E isso não se faz sem vontade política. E principalmente, sem pressão. Por isso que as estudiosas que elaboraram o manifesto têm essa preocupação. Não apenas na denúncia, mas também na proposta de novos modelos produtivos. E na defesa de mecanismos que os tornem efetivos. Então, é preciso repensar como será a produção, o consumo e o trabalho pós-pandemia. Então, as novas tecnologias, por exemplo, elas tornaram evidente que nem todos podem trabalhar de casa. O teletrabalho. Ela tornou evidente que existem determinados trabalhadores que estão mais expostos aos riscos da pandemia. Negadores que trabalham com transporte, por exemplo, por aplicativo. Muitas vezes sem direitos trabalhistas. Sem proteção alguma. Ontem, inclusive, houve um documentário da Globo News. Que tratou justamente sobre a uberização do trabalho. Os trabalhadores na área de saúde. E não é preciso mencionar que na área de saúde nós temos também uma precarização da força de trabalho. Nós temos servidores públicos. Nós temos empregados nos hospitais públicos e privados. Mas nós temos também cooperados que participam de cooperativas de trabalho. Pessoas que são contratadas por meio de pessoas jurídicas, chamadas PJs. Sem direitos trabalhistas. E isso mostra que há, no campo da saúde e nas tarefas de cuidado, esta precarização e esta desvalorização. Então, o manifesto, ele surge nesse contexto e busca discutir essas questões e propor alternativas para o pós-pandemia. Professor Eduardo Dias e professora Ana Virgínia aqui comigo. Professor Eduardo, eu vou fazer uma pergunta ao senhor e depois eu vou pedir para a professora Ana Virgínia também respondê-la. Veja bem. Seria, então, uma refundação do capitalismo em outros modos? Essa é a pergunta. Agora, a segunda parte da pergunta seria o seguinte. O século XX, nossos avós e bisavós, eles vivenciaram a gripe espanhola, que dizimou milhões na Europa. O século XX vivenciou a Primeira Guerra Mundial, que foi um desastre do ponto de vista econômico no mundo. A Segunda Guerra Mundial, pouco tempo depois que o mundo começou a respirar, teve o crack da Bolsa, em 1929, quebra da economia no mundo e, consequentemente, dez anos depois, o início da Segunda Guerra, em 1939, com a Alemanha nazista enfrentando, enfim. O mundo conseguiu sair disto. Você vê que a Europa foi praticamente destruída, as cidades viraram escombros. Mas o mundo saiu. Nós estamos tendo hoje uma pandemia que é invisível, de um vírus invisível, que fatalmente vai ser controlado. Está provado aí que as vacinas avançando, o vírus fica sob controle. A gente vai convivir com eles, mas sob certo controle. Então, a pergunta é o seguinte. Está mais fácil hoje, 2021, do que esteve para os nossos antepassados, essas discussões que também já existiam naquela época, essa questão de maior participação, maus direitos trabalhistas. Eram grandes questões, no tempo da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, etc. A pergunta é a seguinte. É refundar o capitalismo. Está mais fácil refundar o capitalismo hoje, tendo em vista que o mundo não foi para uma guerra bélica, é uma guerra biológica, mas as estruturas estão intactas. A economia, em tese, ou bem ou mal, embora tenha sido duramente atingida. Então, é refundar o capitalismo. Isso seria mais fácil do que foi, por exemplo, depois da Primeira e da Segunda Guerra e da própria gripe espanhola, o professor Eduardo, depois a professora Ana Virginia também falaria sobre esse assunto. Eu não diria, Renato, que é mais fácil. Nós temos, obviamente, hoje, muito menos trabalhadores, por exemplo, na agricultura. A nossa agricultura, hoje, é muito mais mecanizada. Então, não há, por exemplo, falta de produção de alimentos. As novas tecnologias permitiram que, com menos gente trabalhando no campo, a produção não fosse afetada. Você havia falado anteriormente do economista Flávio Ataliba, ele assinou o manifesto de economistas brasileiros que buscaram denunciar o falso dilema entre proteção da economia e proteção da saúde. E, basicamente, se pedem o quê? A aceleração da vacinação. As novas tecnologias na área médica permitiram, justamente, que, em tempo recorde, se produzissem vacinas, hoje nós temos várias, comprovadamente eficazes. Então, o que se tem que fazer, inicialmente, é promover essa vacinação em massa e o mais rápido possível. Só que, nesse contexto em que eles estão mais expostos, está havendo um crescimento da sindicalização. E houve mesmo manifestações de representantes do governo Biden a favor da sindicalização. É uma forma de dar mais poder aos trabalhadores, para que eles possam ter seus direitos reconhecidos e que possam buscar, realmente, face a esses novos desafios, que as novas tecnologias colocam, defender, por exemplo, direitos trabalhistas femininos, ou a observância, realmente, de seus interesses mais básicos e fundamentais, como saúde e segurança do trabalho. Então, eu não diria que é mais fácil, mas nós temos novos instrumentos. E as próprias novas tecnologias permitem, por exemplo, que o movimento sindical se utilize dessas plataformas online para poder, também, se mobilizar. É possível falar, também, em novos formatos de empresa. Empresas sociais. Empresas baseadas, por exemplo, no microcrédito, como é o caso do Banco Palmas, uma experiência existente aqui no Brasil. Surgimento de cooperativas, em que haja, realmente, a maior participação da classe trabalhadora. Então, eu não diria que é mais fácil, mas eu diria que há, sim, instrumentos que permitem essa discussão. É claro que, no caso brasileiro, há outros problemas que nós temos que enfrentar. Nós temos o problema, no Brasil, do elevado nível de informalidade laboral. Nós temos o problema, também, da baixa eficácia, muitas vezes, das negociações coletivas. Sobre isso, a professora Ana Virginia pode falar até melhor do que eu. Então, é preciso superar muitas dificuldades para que se possa buscar, realmente, que esses princípios de que trata o manifesto sejam afetivados. Bom, aí eu vou aproveitar a resposta do professor Eduardo, professora Ana, e perguntar à senhora exatamente isso. A refundação do capitalista é mais fácil. Agora, como agravante, aproveitando aí o mote dado pela inteligência da manifestação do doutor Eduardo, na América Latina, o impacto foi muito mais violento, porque aguçou ainda mais as desigualdades, aumentou a pobreza. Mas o Brasil está sentindo isso, exatamente por conta dessa informalidade, da falta de qualificação laboral dos trabalhadores brasileiros. Isso coloca eles muito mais expostos a essa mercantilização do sistema do trabalho. O doutor Flávio, aliás, o doutor Eduardo citou aí, eu posso citar aqui em Fortaleza, por exemplo, o pessoal que migrou para esses aplicativos, Uber, etc., etc., estão sendo verdadeiramente espoliados por essas plataformas mundiais, ao ponto deles praticamente trabalharem para dar dinheiro para o Uber. Quer dizer, é uma coisa absurda que está acontecendo aqui em Fortaleza. Ou seja, e eles não têm a quem recorrer, porque é uma plataforma que está lá, não sei aonde, no escritório, não sei aonde, em Moscou, nos Estados Unidos. Então, na América Latina é muito mais sério, não é, professora? Essa refundação e essa repactuação, o professor até já levantou e eu queria ouvi-la, professora Ana Virgina. Muito bem. Eu queria pontuar dois aspectos. Eu acho que, concordo com o Eduardo, é difícil a gente prever o futuro, mas eu acho que, inclusive, as crises passadas trazem lições e eu acho que o primeiro aspecto é nenhuma mudança, nenhuma transformação é inevitável. Então, tudo que acontece é resultado das nossas escolhas. Nós estamos no comando, inclusive escolhas institucionais que foram, que são feitas. Então, a globalização trouxe transformações, o capitalismo está sempre se transformando, as tecnologias se transformando e a pandemia nos fez encarar problemas na sociedade, no mundo, inclusive no trabalho. O que vai acontecer depende de escolhas que são feitas hoje. Então, isso nos traz uma responsabilidade, claro, mas também nos mostra o poder de mudar. Certo? E eu acho que o manifesto, ele se situa exatamente nesse ponto. Ao invés de ter uma postura passiva, inclusive o nosso país, de simplesmente se submeter a mudanças que, pretensamente, são inevitáveis, trazidas pela tecnologia, trazidas por crises econômicas, nós temos que ter uma postura ativa de pensar, a partir da nossa realidade, as instituições que são necessárias para que certos objetivos sejam alcançados. Que objetivos são esses? E aí eu chego no segundo ponto. Eu acho que uma crise dessa dimensão, ela deixou muito evidente que sociedades que não são resilientes a crises, elas sofrem de uma maneira muito maior. Então, você falou da crise na América Latina, decorrente do quê? Da extrema desigualdade, da exclusão de uma parcela significativa da população, exclusão social, exclusão laboral, da informalidade. Então, eu acho que essa crise evidenciou ainda mais que esse modelo de desenvolvimento, ele não é um modelo sustentável. e há caminhos para se alcançar um modelo de desenvolvimento inclusivo, sustentável, humano, que não deixe ninguém para trás, nenhum grupo fica para trás. Sociedades que são pautadas em um modelo de desenvolvimento sustentável, elas conseguem reagir a crises de uma maneira muito mais rápida. Então, essa é uma grande lição para a gente. Como criar instituições que estejam de acordo com um tipo de desenvolvimento que todos caminhem juntos. Então, para o Brasil e a América Latina em especial, eu acho que a grande lição agora é olhar para essa parcela da população que está excluída. No campo do trabalho, eu, professor Eduardo, no nosso grupo de pesquisa, nós analisamos muito a questão da informalidade, tanto a informalidade nova, como você ressaltou, o caso de trabalhadores que realizam sua atividade através de plataformas digitais, que são digitais, mas são empresas muito concretas. Elas existem lá nos Estados Unidos, tem uma sede, tem um presidente... Ganham muito dinheiro. Ganham muito dinheiro, professor. Ganham muito dinheiro. Então, às vezes, a plataforma digital é uma nuvem de fumaça para que a gente não enxergue a real estrutura da empresa. Mas eu também chamo a atenção para os antigos informais, trabalhadores que nunca foram incluídos no mercado formal, nunca tiveram acesso a direitos trabalhistas, excluídos socialmente, e que alguns deles, nessa pandemia, se mostraram extremamente essenciais. como uma aluna minha falou um dia desse na aula, informalmente essenciais. E eu cito o grande exemplo das trabalhadoras da economia do cuidado, em grande parte, mulheres informais, precarizadas, por exemplo, trabalhadoras domésticas, que cuidam de pessoas doentes, que cuidam de crianças, e que continuaram a trabalhar durante a pandemia, sem nenhum tipo de proteção. O Diese publicou há uns 10 dias um relatório sobre o trabalho das mulheres na pandemia, trazendo números assustadores, que mais de um milhão e meio de trabalhadoras domésticas perderam a sua ocupação durante a pandemia. E o trabalho doméstico no Brasil tem uma dimensão imensa. são mais de 6 milhões de mulheres como trabalhadoras domésticas. Qual a nossa resposta para isso? Então, acho que o manifesto, ao afirmar, democratizar, quer dizer, trazer o trabalhador para a discussão, participando do diálogo acerca de políticas sociais, políticas trabalhistas, essa é uma condição essencial para se avançar. desmercantilizar, mostrar que os trabalhadores não são recursos, são pessoas, e isso tem uma importância inclusive econômica, porque se essa racionalidade fosse seguida em um momento de crise, nós teríamos pessoas muito mais fortes e capazes de superar essa crise. irremediar, quer dizer, de fato, pensar nas questões de injustiça socioambiental que afetam trabalhadores e o nosso meio ambiente. Então, eu acho que o manifesto é o início de um diálogo para a gente pensar que instituições queremos e baseado em que valores e quais os nossos objetivos. muito bem, o questão de ordem está recebendo aqui a professora Ana Virgínia, acabou de falar que a professora doutora da Unifor atua na pós-graduação direito da Universidade de Fortaleza e também o professor, doutor, procurador federal, Eduardo Dias, que também atua na pós-graduação. Professores, tudo que os senhores falaram, eu fiquei aqui a imaginar o seguinte, quando essa pandemia começou a ficar mais aguda, no primeiro lockdown, se falou o seguinte, que a pandemia deu ao Brasil a condição de enxergar aqueles, entre aspas, invisíveis. Mas os invisíveis não são essa turma da informalidade que não estava assim bem nítido, mas se sabia mais ou menos o tamanho, porque o IBGE, quando faz suas peças, a gente tem mais ou menos o tamanho dessa informalidade. Os invisíveis, que não eram o pessoal do Bolsa Família, que eles já estavam devidamente cadastrados, é essa turma que terminou sendo incorporada trinta e tantos milhões ao auxílio emergencial que vem sendo pago pelo governo. Aí eu pergunto aos senhores, o Brasil vai ter que sair da pandemia e entrar num processo de debate numa eleição presidencial. Discutir um projeto de nação. O manifesto, ele pode ser um instrumento interessante para discutir um projeto econômico perene que diminua as nossas desigualdades, mas de uma forma consolidada. Porque eu me lembro que alguns governos atrás comemoraram muito o fim da pobreza, etc. No entanto, isso não era perene, que bastou a crise e voltou tudo a estaca zero, porque eram políticas apenas que não se sustentavam. quer dizer, você não criou uma estrutura de sustentabilidade econômica para essas camadas da população e tudo voltou a estaca zero. O projeto de nação, então, passa por o Brasil discutir um projeto econômico de sustentabilidade, inclusive, para esses invisíveis. Como é que seria feito isso? Com que dinheiro o Brasil pode fazer isso para a gente incorporar, inclusive, essas pessoas do modo mais sustentável ao próprio mercado interno. Isso houve em um determinado período recentemente, mas foi como se fosse uma nuvem, uma nuvem passageira. Ela passou rápido e, quando ela passou, voltou a estaca zero e as pessoas muito endividadas do ponto de vista econômico. Eu estou vendo que o manifesto pode ser um grande alimento dessa discussão, professor Eduardo, desse projeto de país que o Brasil sempre discute se a gente conseguir vencer a polarização, porque, do jeito que vai, a polarização impede qualquer debate racional. Sim, sem dúvida, Renato. Eu acho que é um ponto de partida, como disse a professora Ana Regina, é um instrumento para se repensar a partir dos problemas que nós estamos passando e propor eventuais soluções. É claro que a nossa assistência social, por exemplo, ela pode ser repensada. Você mencionou os invisíveis, pessoas que não estavam inscritas no Cade Único ou que não recebiam o Bolsa Família. Então, há problema, sim, de inclusão dessas pessoas. Eu acho que é possível também repensar até que ponto uma coletivação profissional pode também ser incorporada nesse processo. Incluir o seguro e desemprego, incluir os recursos que já eram destinados ao Bolsa Família e buscar incluir novas pessoas, pessoas que estavam fora. Com políticas também de capacitação profissional, de aumento, portanto, da produtividade, mas também como discussão sobre que direitos trabalhistas efetivamente nós queremos oferecer e que tipo de trabalho, que tipo de trabalhos serão oferecidos. Por exemplo, o trabalho intermitente, o trabalho chamado zero hora, que não garante efetivo, que não dá segurança nem possibilidade de planejamento, é uma forma, claro, de formalizar, mas também de precarizar. Então, é preciso que a gente reflita sobre qual modelo de trabalho nós iremos oferecer. E até a discussão sobre uma eventual renda básica garantida a todos ou pelo menos aos mais necessitados, condicionado ou não a programa de qualificação profissional. E também, como falou a professora Ana Virginia, é preciso pensar também naqueles trabalhadores das tarefas de cuidado. Quantas mulheres, principalmente, chefes de família, já que nós temos hoje muitas residências, muitas famílias uniparentais em que há apenas a mãe ou a mãe que têm extrema dificuldade de cuidar de seus filhos, por exemplo, em razão da falta de preços, em razão da falta de uma estrutura de cuidado que permita que ela possa trabalhar sem se preocupar com quem vai deixar os seus filhos. Essa é uma estrutura básica que é preciso existir para que essas mulheres possam desempenhar melhor as suas atividades. Então, vejam que há também segmentos que são mais afetados. Então, as mulheres sem companheiro que têm que cuidar dos seus filhos, que têm que trabalhar e que não têm com quem deixar seus filhos. Então, que estrutura é preciso criar? Cresce, é preciso que haja uma estrutura para que essas mulheres possam trabalhar. Então, nós temos aí que repensar vários pontos. Está certo? Qualificação profissional, como eu falei, um benefício assistencial que permita a inserção dessas pessoas que estão na informalidade, associada talvez a algum programa de qualificação profissional e creches e amparo para que essas pessoas possam desempenhar suas atividades. Algo bem concreto, algo que garanta realmente a possibilidade de elas trabalharem sem se preocupar. Professor Eduardo, muito obrigado. Professor Ana Virgínia, essas seriam as bases, digamos assim, de um programa para este país, um programa de nação, quer dizer, que nós, infelizmente, não tivemos, nós tivemos a carta de 88, que é mais ou menos um esboço de algo que não se concretizou em muitos aspectos, embora também a gente tenha que admitir que tivemos legados positivos. O SUS provou claramente nesse momento a importância dele num país como o Brasil. Se não tivéssemos o SUS, a situação estava realmente bem mais complicada. Na Brasília, mas fortalecê-lo, isso ficou provado também. Professor. Eu acho que a Constituição é o nosso documento maior e é um avanço extraordinário em como nós nos enxergamos como sociedade. O manifesto, ele nos oferece princípios para que a gente pense nesses desafios que estão diante de nós nesse momento. eu acho que um ponto importante do que o Eduardo falou foi exatamente de se pensar quem são esses trabalhadores. O trabalho, ele não é desconectado do resto da nossa vida, ele é conectado a isso. Então, muitos dos problemas que nós temos no mercado de trabalho, na nossa sociedade, se relacionam com outros problemas que como sociedade nós não enfrentamos. então, essas trabalhadoras do cuidado, essas trabalhadoras domésticas, por que estão na informalidade há tanto tempo, sem direitos, muitas vezes vulneráveis à violação de seus direitos fundamentais? Então, essa pergunta se relaciona com questões que dizem respeito ao papel da mulher na sociedade, há questões relacionadas ao machismo, é essencial se pensar também onde os trabalhadores estão no mercado de trabalho e as suas vulnerabilidades e relacionar isso às questões do racismo. O meu ponto é que os problemas no nosso mercado de trabalho, principalmente aqueles que dizem respeito à informalidade, à vulnerabilidade mais extrema, se relacionam com outros problemas da nossa sociedade. Isso, de uma certa forma, vai se deixando para lá, vai se levando como está e, num momento de crise como esse, tudo se mostra de uma maneira muito explícita. Então, isso nos dá urgência de solucionar tudo isso, de buscar soluções. Aí, você falou, nós vamos estar numa crise econômica muito forte. De onde a gente consegue recursos? Muitas vezes, as soluções vêm muito mais de uma mudança de percepção, de criar espaço para que as pessoas falem, participem, também, possam decidir. A invisibilidade dos trabalhadores não é porque eles não existem, ela está nos olhos de quem não vê, inclusive das políticas. Eles são visíveis, às vezes, elas são visíveis, elas têm voz, mas não são ouvidas. Então, o problema está em quem não vê, em quem não ouve. Então, às vezes, é uma mudança até de perspectiva da política. Nós temos uma pesquisa no PPGD, eu participo também com o professor Eduardo, sobre os catadores de resíduos. E nós analisamos cidades pequenas, no meio do sertão, que conseguiram transformar o trabalho desses trabalhadores, transformar o seu sistema de coleta de resíduos, isso com poucos recursos, mas com políticas inteligentes, nas quais os trabalhadores participam e voltados aos problemas concretos daquela determinada região. Então, é esse tipo de percepção que eu acho que é necessária. tem uma clareza em relação aos objetivos, e o objetivo é de incluir e não de excluir, o objetivo é de proteger e não de precarizar, o objetivo é de proteger o meio ambiente e, a partir daí, construir políticas mais inteligentes com a maior participação dos trabalhadores, porque todo o avanço no mundo laboral, ele decorreu da participação dos trabalhadores. Então, é essencial que isso também aconteça nesse momento. É verdade, e principalmente, professora Ana Virginia, a gente não perder tempo em ir querendo inventar a roda, porque a gente já tem uma caminhada, nós sabemos muito do que a senhora falou aí, de experiências que existem, a gente já sabe. Nós temos agora a questão dos lixões aqui no Ceará, o Ceará está enfrentando a questão dos consórcios, que é um caminho muito interessante, ser um esforço para fazer indústrias e reciclagem, que gera uma linha, inclusive com o aproveitamento dos catadores, de uma forma muito mais inteligente, que gera renda e gera trabalho para esse segmento da população. Professora Ana, o manifesto, portanto, o livro, aliás, vai ser lançado agora, dia 26, na plataforma da Unifor, e como é que as pessoas podem ter acesso ao livro? Então, no dia 26, às 10 da manhã, na plataforma da Unifor no YouTube, lá nós vamos disponibilizar um endereço para que as pessoas possam baixar, o livro é gratuito, no formato PDF. Então, eu espero que todos possam participar. o manifesto também está disponível na internet, no site democratize.org, em breve, também, o nosso livro vai estar lá para quem quiser baixar o livro e ler tanto as contribuições das professoras estrangeiras, quanto das professoras aqui do Brasil. Muito bem, estou só lembrando que o site é democratize, quer dizer, a palavra democracia em inglês, democratize.org, democratize.org, e as pessoas possam, podem baixar, e o lançamento, portanto, será na plataforma da Unifor, agora dia 26, 10 da manhã, na plataforma do YouTube da Unifor. Muito obrigado, professora Ana Virginia, foi muito bom ter ela no programa. Professor Eduardo, mais uma vez, parabenizar a sua brilhante participação no nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, professor, obrigado. E sucesso aí nesse manifesto, no livro, Manifesto do Trabalho, Democratizar, Desmercantilizar, Remediar, que será lançado, a gente aí, dia 26, agora de março, 10 da manhã, lá no canal do YouTube da Universidade de Fortaleza, a Unifor, é uma parceria da pós-graduação de direito da Unifor, da Universidade Federal de Ouro Preto, e da CAPS. E eu conversei com os professores doutores da Unifor, Eduardo Dias e professora Ana Virginia, hoje meus convidados aqui no Questão de Ouro. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti